Aguenta aí, bagulho louco Ô xixê Opa, visão, visão Bora então Vai lá, vai lá Dá uma enrolada neles aí que eu vou tentar arrastar ele pra esse lado aqui já Não, tô tentando ver porque os PM me viu, entendeu, boneco? Aí eu... Ah, entendi, né? Só pra eles acharem que eu tô aqui, tá ligado? Aí eles vão meio que vim pra cá Nossa, molhou Pode atravessar, Gigi, pode atravessar, tá atento Usou a energia, acho que dá lá, Gigi Mano, já usei, velho Acho que eu mosquei, né? Agora tu vai ter que segurar tudo dentro das... Nossa... E eles tão vindo pelo lado da rua Põe um branco Eu acho que ele já tem que ir pra mim nas minhas costas Não, não, eu acho que não, topo É, tem dois, tem três, três, três Três nas tuas costas Gigi, solta um... Não vai pro esse lado não, Gigi Tem dois pra esse lado, tem dois pra esse lado Tem dois pra esse lado Ah, velho Sabia que tinha costas, mano Me perdi todo Me perdi todo Eu tô lá atrás ainda Se eu não me engano Agora fodeu pro banheiro E se eu ficasse lá Eu ia tomar das costas parada Qual foi nosso combinado, rapaziada? Tá vendo? Tá vendo o banheiro? Quase morreu Quase morreu É, família É, família Assim, meio que... Matei o meu ainda na tropa Ai, 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 meu Deus Ah, mano, vai tomar no cu, não era pra mim recuar, mano. Sabe qual que é a cena aqui, rapaziada? Os dois marcar o mesmo lugar, mano. Tô comendo miojo. Os dois marcar o mesmo lugar. Um marcar uma quadra e o outro marcar outra. Eu acho que é osso, tá ligado? Yelatsuki, fechou. Essa posição que nós tava, tipo, sei lá, eu achei bem ali, mano. Porque ele não consegue cuidar das minhas costas. Ele só consegue passar cal. E pode vir cara dos dois lados pra mim, tá ligado? É, não tô conseguindo achar a live da Yeltsuki, não. Página. Yeltsuki aqui. Ó, eles já entraram, já. Fé, com fé. Tinha nem como, não, velho. Mas você entregou essa lojinha, já era pra você tá marcando com o cara. Sim, mas ele falou pra eu marcar aquele lado, mano. Eu fui na cal dele, tá ligado? Ó isso. Porque ele já manja dos bagulhos, já, mano. Eu não manjo, entendeu? Vocês viu a menina me chamando de vaca, de não sei o quê? Que isso, chat? E aí, 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 desacerto, hein? Vai. É isso. É isso. Fife, tá aqui? Tá comendo, porra. E aí? Vai trindar? Pesão. É isso. É isso. Pode tentar, né, GG? 15 e 30? 15 e 20? 5? Pode crer? O knife pass não tá aqui. Calma aí, deixa eu... Fife? Pode ir que se foda. 15 e 30. 15 e 30. Não, 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 não. Aí não, aí não, pô. Vamos, como? Se quiser, não, vai, nós vamos arrastando ele. Suave, 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 não. Tá maluco, mano. Aí, pronto. Aí, daí, daí, daí. Não, conheça, Fero. Conheça, sei que vou... Ah. Boa aí, 15 e 35, já é? Pode crer. Beleza mesmo. Não, 15 e 30, Fero, vai. Vai, já é. 15 e 30 tá valendo já, tá? Ok. Nossa, tá só o... Subindo monta... A... Da frente. E aí, tá sem palavras. Tá, mas tá os 5, acho que vai roxar em mim. Nossa, boa sorte. É 5 louco, tá? Nossa. Só os psicos, que andam agachados. Não ia assim, vindo a sua reta, já amassa uns, filho. Se for por baixo, se fodeu. Vocês vão fazer isso, Pai. Do jeito que esses caras é psicos. É, Tiki, hein? Acho que não é o Tio, não. Nossa, já tô vendo um passando ali por cima, já. 3, eu vi 3. Tão descendo, já tão... Já usando os bagulhos, já, tá, mano? Tão usando o energético, já vai vinho louco, mano. Já fica no pó, tem. Será que em cima daquele vidro vai? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Entra a área já, tá? Morreu o botão, morreu o botão. Bora! Eu entrei, eu entrei, eu entrei. Vai, Fefe. Matei um. Matei dois e morri, velho. Morri porque tava sem munição, tá? Acabou minha bala. Ô, Xixi, eu acho que eu te dei TK, mano. Sério? Eu acho que eu te dei TK, tá? Quase certeza, eu tava olhando aqui o vídeo aqui, eu acho que eu te dei TK. Porque eu atirei de cima, eu rolei e quando eu vim pra baixo, dei um Xzinho e nenhum deles morreu. Eu acho que eu te dei TK, eu acho. Quase certeza. Ninguém se consegue falar. Quase certeza que eu te dei TK. Bem na hora que você foi pulado, tá ligado? Na hora que você foi pulado, bem na minha frente. Acontece, mano. É. Tá muito apertadinho ali o lugar, mano. Caralho, os caras levaram a medusa. Ela levantou, o cara já deu-lhe uma só. Ela levou um ainda. Tem um morto deles ali. Ah, meu Deus. Lá vem, ó. Os cocôs deixam o saco. Tem um morto deles ali. Tem um morto deles ali.